A pandemia do coronavírus já atinge o esporte mundial, Olimpíadas ameaçadas, várias categorias de várias modalidades ameaçadas e com o automobilismo não é diferente. Fórmula E já cancelou corrida, MotoGP já cancelou corrida e agora a Fórmula 1 também sofrendo os efeitos. Chega mais, eu sou o Fórmula 1 e hoje a gente vai conhecer outros casos em que a maior categoria do automobilismo mundial teve algum motivo de força maior para cancelar uma corrida ou então realizou sob protestos de muita gente. A primeira vez que a Fórmula 1 viu ali a ameaçada realização de uma corrida foi quando a categoria já tinha 30 anos de existência. No GP da Espanha de 1980 havia uma guerra entre a FISA e a FOCA. Bom, se você é novinho e não sabe o que é FISA e o que é FOCA, a gente explica rapidinho. A FOCA é a Fórmula 1 Constructors Association. A associação ali dos construtores, das equipes. E a FISA, Federação Internacional de Esportes Automobiles. Eu não vou falar esse francês não. E a FISA era o braço esportivo da Federação Internacional de Automobilismo. E havia ali uma pressão das equipes ligadas à FOCA de que a FISA privilegiava as equipes de fábrica, mais especificamente Alfa Romeo, Renault, Ferrari. Então as equipes ligadas à FOCA, elas fizeram ali uma pressão para que seus pilotos não participassem. No meio dessa guerra toda, a FISA cobrou uma multa por causa dessa atitude dos pilotos. Queria que os pilotos pagassem multas por não comparecerem aos seus briefings. E os pilotos evidentemente não pagaram. Até a própria organização do GP da Espanha se colocou à disposição para pagar essa multa para que a corrida fosse realizada. Mas o Jean-Marie Balestre, então dirigente da entidade, se recusou, foi irredutível. Ele queria receber dos próprios pilotos. No fim das contas, as equipes da FOCA participaram da corrida. Mas por causa disso, a prova foi boicotada pelos times ligados à FISA. A solução foi declarar que o GP não valeria pontos para o campeonato. Qual a lição por trás disso tudo? Que já naquela época o dinheiro estava falando muito alto. Existia uma guerra ali de poder, mas não era apenas o controle da categoria. Era sobre a divisão de lucros. Era sobre quem ganharia a maior fatia comercial do bolo. E ali a gente já via nascer muito a figura do Bernie Eccleston, que era dirigente da FOCA e depois se tornou dirigente comercial da Fórmula 1 como um todo. Por aí a gente vê que a disputa por grana na Fórmula 1 não vem de hoje. Em 1982, em Imola, a categoria voltou a ter um embate entre FISA e FOCA. E mais uma vez, rolou aquela coisa de boicotar a prova. Nada menos que nove equipes informaram que não participariam da corrida. E no final, a corrida teve a participação apenas de 14 carros. Apenas os carros dessas equipes mais ligadas à FISA, Renault, Alfa Romeo e Ferrari. E também alguns times pequenos, que alegaram compromissos com seus patrocinadores e participaram da corrida. A essa altura já era muito claro que a situação estava insustentável e um racha na Fórmula 1 era cada vez mais iminente. A gente veria cenas dos próximos capítulos nas temporadas seguintes. E depois disso, o Bernie Eccleston realmente ganhou uma posição muito mais forte, porque passou a ser o detentor dos direitos comerciais da categoria. Dali a um prazo de menos de 10 anos. Ok, ninguém gosta de uma corrida com poucos carros. Ainda mais com carros de equipes pequenas. Mas o fato é que essa corrida de 1982 foi muito determinante para o que a Fórmula 1 viria a se tornar nos anos seguintes. Não só porque o Bernie Eccleston ganhou muito mais poder depois disso, mas também porque a coisa se profissionalizou muito mais. Então a Fórmula 1, como a conhecemos hoje, a Fórmula 1 ultra profissional, ela começou a ser desenhada a partir desse racha, a partir da divisão de lucros que foi colocada em cheque justamente no momento dessa corrida de 1982. Se você hoje gosta de Fórmula 1 e a entende como um esporte profissional, como a elite do automobilismo mundial, saiba que esse dia de 1982 tem muito a ver com isso. Ah, o capitalismo. Pois é, aqueles reflexos de 1982 ficaram bem vivos em 1985, quando a Fórmula 1 chegou à África do Sul. Lembrando que naquela época, nos anos 80, a África vivia o regime do Apartheid, o horroroso regime do Apartheid, que causava aí a segregação entre brancos e negros, a discriminação racial e a Fórmula 1 foi competir na África do Sul como se nada estivesse acontecendo. O governo francês pressionou muito e as equipes Renault e Ligier sequer foram para a África do Sul. Houve até aí uma ameaça do governo brasileiro, um projeto de um deputado que queria impedir que Ayrton Senna e Nelson Piquet participassem também. Houve pressão de muitos lados, mas no fim das contas, a corrida aconteceu. A corrida foi realizada, foi vencida por Nigel Mansell. E aí a gente teve a prova de que o dinheiro estava valendo cada vez mais, de que a Fórmula 1 era um produto cada vez mais importante comercialmente e também em termos de mídia. E a corrida aconteceu sob críticas do mundo inteiro. Imola 1994. Todo mundo que já era nascido nessa época lembra desse fim de semana, sabe o que aconteceu. Portanto, a gente nem precisa contar muito, né? Foi o acidente do Roland Ratzenberger no sábado, o acidente antes, na sexta-feira, do Rubinho também, que foi muito grave, mas a morte do Roland Ratzenberger no sábado e a morte do Ayrton Senna no domingo. Só pelo acidente do Rubinho, a gente hoje já teria uma situação um pouco diferente, já seria analisada a condição da segurança da pista. Mas no sábado, quando o Roland Ratzenberger veio a falecer, falou-se muito do cancelamento da corrida, de que a corrida não seria realizada. O próprio Ayrton Senna chegou a cogitar não correr. E aí toda a Fórmula 1 se viu envolvida numa situação um pouco complicada. O que fazer, afinal? Correr? Não correr? Muita gente dividiu opiniões. Muita gente foi a favor de correr, porque afinal era um esporte de risco e apesar da morte não rondar tanto a Fórmula 1 como nos anos 60, 50, ainda era um esporte de risco. E outros falaram que era uma situação muito complicada, que a Fórmula 1 deveria sim cancelar o GP de San Marino daquele ano. Eis que veio o domingo e todo mundo sabe o que aconteceu. Ayrton Senna perdeu a vida num acidente logo no começo do GP de San Marino, na curva Tamburello, mas mesmo assim a Fórmula 1 seguiu. O show teve que continuar como se nada estivesse acontecendo. Uma paralisação imensa por causa do acidente do piloto e a corrida foi reiniciada. E ela não só foi reiniciada, como ela foi disputada até o final. Hoje muita gente questiona isso. Muita gente fala que foi um momento imoral da Fórmula 1. Afinal, o maior piloto de todos os tempos tinha uma situação muito grave. Não se sabia precisamente a situação dele, mas todo mundo sabia que era muito grave. E a Fórmula 1 ainda assim decidiu realizar a sua corrida. Isso é uma coisa que a gente lamenta hoje em dia, mas que a Fórmula 1 fez o circo seguir em frente e pagou o seu preço. De novo um salto de uma década e a gente vai parar nos Estados Unidos em 2005. O GP dos Estados Unidos disputado em Indianápolis, no circuito misto de Indianápolis, mas com um pedacinho do oval. E foi esse pedacinho do oval que causou um grande embrólio. Os pneus da Michelin foram construídos de uma forma que eles não aguentavam a pressão lateral. E aí começaram a haver acidentes gravíssimos. A Michelin entrou com um pedido junto à FIA para que fosse tomada alguma atitude. Ou a alteração daquele trecho do traçado, colocando uma chicane. Ou então a permissão para que ela pudesse alterar o tipo de pneu, trazer outros compostos para utilizar naquela corrida. Lembra que é 2005, um ano em que a Ferrari não estava tão bem, que a Ferrari vinha de cinco campeonatos consecutivos de pilotos, mas não estava tão bem. E adivinha quem foi que vetou qualquer mudança? Ferrari, né? Pois é, como sempre. Então, o que restou a Michelin? Recomendar aos seus times que não disputassem a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Os times alinharam, chegaram a colocar seus carros no grid e deram a volta de apresentação. Só que, ao fim da volta de apresentação, os 14 carros equipados com pneu Michelin foram direto para o boxe e alinharam apenas seis carros. As duas Ferrari, as duas Jordan e as duas Minardi. Portanto, foi a única corrida vencida pela Ferrari naquele ano, a única corrida vencida por Michael Schumacher naquele ano. E uma corrida que foi realizada sob a bandeira da vergonha. Em que os torcedores vaiaram, em que realmente o torcedor que estava presente quis o seu ingresso de volta, não viu nenhum sentido naquilo acontecer. Por causa da intolerância de alguns, a Fórmula 1 viu uma prova de apenas seis carros, que até hoje é lembrada como uma das maiores vergonhas da categoria em seus 70 anos de história. Com a ampliação para outros mercados, como a Ásia e o Oriente Médio, a Fórmula 1 se viu em uma situação muito delicada em 2011, quando chegou a hora de realizar o GP do Bahrein. Lembrando que o Bahrein vivia uma época de protestos, a chamada Primavera Árabe, e a Fórmula 1 não teve como realizar a sua corrida em 2011. A corrida ficou sob ameaça durante muito tempo, até que chegou um momento em que as equipes declararam que não iriam para o Bahrein, que não disputariam a corrida de Saki e não houve outra alternativa a não ser cancelar a prova. Fato que quase ocorreu também em 2012, quando ainda havia muita instabilidade política no país. Mesmo assim, as equipes foram para lá, a FIA realizou a corrida e rolou o GP do Bahrein de 2012, num clima um pouco nebuloso. A Fórmula 1, mais uma vez, foi muito questionada, foi muito criticada, e muita gente disse que ela não tinha que estar envolvida com o país num momento turbulento politicamente como esse, mas o show continuou e a Fórmula 1 realizou o GP do Bahrein de 2012. Além de estar no olho do furacão politicamente, a Fórmula 1 já se viu no olho de um tufão, literalmente. Em 2014, uma condição climática extrema atingiu Suzuka para complicar a realização do GP do Japão. E aí, o que a categoria fez? Agiu como se nada estivesse acontecendo. Realizou a corrida, que já tinha uma alteração de horário ali, já começava mais tarde em relação ao fuso tradicional, para favorecer o fuso europeu, e isso já causava uma situação de luz um pouco diferente, já deixava uma luminosidade um pouco menor. Com o tufão acontecendo, então, a chuva foi intensa e a visibilidade estava muito ruim. E essa combinação entre falta de visibilidade e falta de aderência causou um dos acidentes mais sérios da história da categoria. Julio Bianchi deixou a pista, bateu num trator que estava resgatando o carro de Adrian Sutil e não resistiu aos ferimentos. Foi a primeira morte da Fórmula 1 desde Ayrton Senna em 1994, e isso chocou muita gente. Tanto que a Fórmula 1, depois disso, tomou medidas extremas com relação à segurança. Então, qualquer entrada do trator para resgate de um carro já provoca a entrada do Virtual Safety Car ou do Safety Car propriamente dito, colocando a segurança dos pilotos em primeiro lugar. E você, lembra de alguma polêmica envolvendo a Fórmula 1? Quer comentar com a gente? Participa, coloca aqui o seu comentário e também interage com a gente nas redes sociais através do Twitter, do Facebook e do Instagram Fórmula 1. A gente se vê na próxima. Valeu! Fórmula 1